Estamos de volta com você em dia. Vamos agora àquele momento de informação. É o nosso Você Alerta. Veja as últimas atualizações, os novos dados, tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus no Estado, no país e no mundo. Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 com 846 casos e 26 mortes. Assim, 184.959 pessoas já testaram positivo para o coronavírus. E 3.796 morreram. Entre as 26 mortes, 17 são de Aracaju, sendo um homem de 32 anos, outro de 39, um de 40 anos, outro de 49, um de 50 anos e outro de 54. Uma mulher de 57 anos, um homem de 61 e uma mulher de 64 anos. Um homem de 73 anos e três mulheres também de 73 anos. Um homem de 74 anos, duas mulheres de 79 e uma mulher de 91 anos. Da Barra dos Coqueiros, duas mortes. Uma mulher de 79 anos e um homem de 81. Outros municípios registraram uma morte cada. De Nossa Senhora do Socorro, uma mulher de 33 anos. De Itaporanga, um homem de 45 anos. De Simão Dias, uma mulher de 65 anos. De São Cristóvão, uma mulher de 68 anos. De Laranjeiras, uma mulher de 72 anos. De Itabaiana, um homem de 76 anos. De Lagarto, um homem de 88 anos. Foram realizados 392.600 exames e 207.641 foram negativados. Até o momento, 169.771 pacientes foram curados. Estão internados 836 pacientes, sendo 403 em leitos de UTI, 214 na rede pública e 189 na rede privada. E 433 em leitos clínicos, 197 na rede pública e 236 na rede privada. Estão em investigação mais 15 óbitos. Ainda aguardam resultados 1.987 exames coletados. No Brasil, o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta 13.517.808 casos confirmados que resultaram em 354.617 mortes. No mundo, são 136.700.000 casos diagnosticados e 2.946.000 óbitos. Qualquer nova atualização sobre a pandemia do coronavírus, você confere aqui no nosso Você Alerta. É sempre fundamental relembrar que a gente deve continuar se cuidando. A pandemia não acabou e a gente precisa cuidar tanto da nossa saúde quanto das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, lave sempre as mãos, higienize os seus alimentos, evite aglomerações. É uma ação individual, mas sempre em prol do coletivo.